Contra-Rexar! Que a caçada comece! Pode vir com tudo! Que a caçada comece! A caçada comece! O tempo passa depressa! O tempo passa depressa! Qual é o meu propósito? Eu caço sozinho Eu caço sozinho Eu obedeço Tá feito Eu obedeço Eu obedeço E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Eu obedeço. Eu cago. 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 Eu cago.